Saúde é coisa séria Agora em seu rádio Dicas de saúde Tudo o que você precisa para manter uma vida saudável Seu cabelo está opaco Resicado, sem vida e com a cor desbotada Um simples banho de brilho Feito em casa pode ser a solução É ideal para as pessoas que querem deixar Seus cabelos mais brilhantes E para realçar a cor Além disso, tanto hidrata os fios Recupera o brilho do cabelo Previne o desbotamento da cor Deixa os fios com uma aparência mais saudável Restaura o cabelo danificado por química Intensifica o movimento e a maciez Escolha uma tinta de qualidade Da sua confiança e exatamente Da cor do seu cabelo A máscara hidratante precisa ser da cor branca As ampolas de vitaminas podem ser de acordo com a sua necessidade Dicas de saúde Eu celebrarei cantando ao Senhor E só nele me alegrarei Eu celebrarei cantando ao Senhor E só nele me alegrarei Eu louvo e adoro Porque estens triunfado Eu louvo e adoro Porque estens triunfado Santo é o Senhor Deus do universo Santo é o Senhor Deus do universo Santo é o Senhor Deus do universo Porque santo é o Senhor Porque santo é Osana nas alturas, osana nas alturas, osana nas alturas, porque santo é, porque santo é. Amém. Boa noite a todas as pessoas do Brasil e do mundo. Estamos ao vivo com esse grande programa, o programa Semeando a Poderosa Palavra de Deus. Já quero agradecer aos nossos parceiros de imprensa da Argentina, Portugal e Estados Unidos, que estão divulgando esse programa em vários grupos de imprensa e em mundão afora. Quero mandar um abração para os nossos parceiros de imprensa do Rio de Janeiro e da Bahia, que também estão divulgando esse programa em especial, com a apresentação de Vanderlei Medeiros e com o Rodrigo Moreira nos louvores e uma grande convidada aí. É com vocês, meus queridos. Ótimo programa. Glória a Deus, aleluia, que alegria imensa, mais uma quarta-feira na presença do Senhor e nesta noite especial em que vamos ouvir falar sobre ela, a nossa mãezinha, aquela que deu o seu sim, foi através dela que nasceu o cristianismo, foi através dela que entrou a salvação no mundo. Com o sim de Nossa Senhora, meus irmãos e minhas irmãs, nós recebemos do céu aquele que veio para nos salvar, aquele que veio para nos levar também um dia para o céu, para nos ensinar as coisas do alto. Que alegria imensa. Já quero acolher todos vocês que estão sintonizados no www.radioboamusicafm.com e lembrou o meu produtor aí, o Rick Basto, que nem precisa colocar o www. Basta apenas você escrever radioboamusicafm.com e você já acessa o programa Semeando a Poderosa Palavra de Deus. Nós, como sempre dizemos, não estamos aqui reunidos em nosso nome, porque, como diz a palavra de Jesus, sem Jesus nós nada podemos fazer. Por isso, queremos convidar todos vocês que estão sintonizados na rádio a traçar sobre você o sinal da cruz, invocando sobre nós a Santíssima Trindade. Estamos reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, aleluia. E agora sim, já na presença, com a certeza de que o Senhor está no comando, porque esse programa não é nosso, esse programa é do próprio Senhor Jesus, pois foi Ele que nos deu esse programa. Queremos agora sim acolher todo o povo do Rio de Janeiro, acolher todos os meus irmãos lá de Pai Sandu, os meus irmãos do Paraná, de Diademas, Tocantins, todo o povo mineiro, o povo querido, o povo de Juiz de Fora, vizinho aí de Petrópolis, de todo o Rio de Janeiro, o povo do Ceará, os meus irmãos do Ceará, meus irmãos da Bahia, de Cariacica, no Espírito Santo, o nosso muito obrigado para os brasileiros que estão em Miami, perdão, todos os brasileiros que estão sintonizados na Rádio Boa Música FM, aí na cidade de Miami, Estados Unidos, Portugal, Argentina, Polônia, os meus irmãos que estão aí na cidade, não sei como soletra exatamente, Praga ou Prague, alguma coisa assim, mas enfim, o importante é que você está reunido conosco nesta noite, meu irmão pessoal da Bahia, meus irmãos de Limeira, do Paraná, todos vocês aqui também, do Capão Redondo, do Santuário São José Operário, do nosso grupo de oração Caminhando com Cristo, toda a comunidade crescer no amor a qual fazemos parte, os nossos sacerdotes que também assistem o programa, quero acolher todos vocês em nome de Jesus, sejam todos bem-vindos e muito obrigado por estarem conosco, estamos também aqui hoje com o Rodrigo, com um convidado na casa dele, o irmão Denis, seja muito bem-vindo, meu irmão Denis está nos acompanhando, está aqui nos bastidores com a gente, e mais uma vez também já, já ou melhor, já agradecer a convidada desta noite, daqui a pouco ela vai abrir o microfone e vai contar aí tudo para vocês, aquilo que o Senhor colocou, aquilo que Nossa Senhora já colocou no coração, ela vai falar como já disse inicialmente, sobre a nossa mãe, a mãezinha do céu, e nós queremos convidar todos vocês que estão em casa agora, que estão sintonizados, vamos clamar o Espírito Santo, para que seja Ele o condutor, para que Ele o Espírito Santo possa nos convencer, da importância de nós nos consagrarmos a mamãe do céu, de nós pedirmos a ela a proteção, de pedirmos a ela todo dia, que nos esconda debaixo do seu manto sagrado, só o Espírito Santo pode nos convencer, por isso quero convidar também a Natasha Jair, abrindo seu coração nessa hora Senhor, nós queremos clamar esse Espírito Santo, meu irmão e minha irmã, eu não sei quais são as suas lutas, as suas dificuldades, eu sei que nós temos no céu santos anjos, hoje é dia de São Miguel Arcanjo, já quero invocar a presença de São Miguel Arcanjo aqui conosco, quero invocar a presença dos nossos anjos da guarda, todos os nossos anjos, os anjos da guarda também daqueles santos que já se foram, os anjos da guarda de São Padre Pio, de São João Maria Vianney, de Santo Antão, de São Bento e todos os outros anjos da guarda, para que junto conosco possam nos fazer com que nós hoje vivamos uma experiência de céu, uma experiência de mudança, uma experiência de conversão, uma experiência de transformação, meu irmão e minha irmã, porque nós precisamos do Senhor, nós precisamos buscar as coisas do alto, nós precisamos viver essa experiência, porque sim meu irmão lá no céu, todos vivem em harmonia, todos vivem louvando e agradecendo, e para que nós possamos ir nos preparando para este céu, que é o nosso lugar, é para lá que nós queremos ir um dia, estamos aqui nos preparando nesta terra, sendo preparados, sendo moldados pelo Senhor, e o Senhor não nos deixou órfão, quando o Senhor Jesus subiu, Ele disse, eu vos darei o Espírito Santo, que vos dará força, e é esse Espírito Santo, que nesta noite, eu quero junto com você, meu irmão e minha irmã, é esse Espírito Santo, que eu quero clamar nesta noite, por isso abra o teu coração, o Rodrigo vai começar a cantar, e nós vamos juntos, já clamar esse Espírito Santo, sim meu irmão e minha irmã, vá abrindo o teu coração, Pai de bondade e de misericórdia, pela intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa, Vinde Espírito Santo, Vinde sobre todos esses irmãos e irmãs, de todos os lugares do Brasil e do mundo, Vinde Espírito Santo, sobre todo o nosso ser, Vinde Espírito Santo, conduzir hoje a Natasha, Vinde Espírito Santo, nos restaurar, nos renovar, Vinde Espírito Santo, ao encontro das nossas necessidades, Vinde Espírito Santo, esta noite, falar em nós, fazer com que nós, ao ouvir hoje, falar sobre Nossa Senhora, que nós possamos tomar posse, daquilo que Nossa Senhora quer fazer, ela que é a nossa intercessora, ela que nós veneramos, ela que pediu, quando faltou alegria, naquele casamento encarnado, a Galiléia, foi ela que pediu para o Senhor, ela que intercedeu pelo vinho novo, que Nossa Senhora possa interceder, ela que é a esposa do Espírito Santo, a mãe da igreja, sim mamãe, nos intercede por nós, esta noite, e pede ao Senhor, sim Senhor, derrama o Teu Espírito Santo, Pai bondoso e misericordioso, vai derramando o Teu Espírito Santo, esta noite, sobre os meus irmãos e irmãs, de Pai Sandu, os meus irmãos e irmãs, que estão encarceradas, todos os meus irmãos e irmãs, de Cariacica, as necessidades deles, visita Espírito Santo, todos os sacerdotes, aqueles que estão desanimados, aqueles que por um motivo ou outro, tem deixado de lado, a vida de oração, a vida de entrega, visita Espírito Santo, e aviva os corações, dos irmãos e irmãs, da RCC, de todo o Brasil, a começar pela nossa RCC, da Diocese de Campo Limpo, vai visitando, todos os nossos coordenadores, todos aqueles, que estão à frente, dos serviços de Deus, derrama Senhor, o Teu Espírito Santo, bondoso e misericordioso, sobre os meus irmãos e irmãs, que estão encarcerados, aqueles irmãos e irmãs, que estão nas ruas, sim Senhor, todos eles, que estão abandonados, nas ruas, meu Deus, vai visitando, Espírito Santo, também, os meus irmãos e irmãs, que estão nos asilos, idosos, abandonados, visita Espírito Santo, os meus irmãos e irmãs, que estão nas clínicas, de recuperação, lutando contra o álcool, e contra as drogas, eu sei que sozinho, eles não conseguirão, vencer essa grande luta, somente com a Tua ajuda, Espírito Santo, derrama Senhor, nós precisamos, nós queremos, ser impactados, pelo poder do alto, nesta noite, nós queremos ser impactados, Espírito Santo, nós queremos sentir a Tua presença, nós queremos ser mudados, por Ti, Espírito Santo, nós queremos ser convencidos, por Ti, nós queremos consagrar, hoje, Espírito Santo, todo o nosso ser, todo o nosso querer, nós queremos, Espírito Santo, e esta palavra, que vai ser pregada, esse tema, que vai ser pregado, possa alcançar, e converter, pela intercessão de Maria, muitos lares, muitas famílias, Espírito Santo, mas nós precisamos, da Tua ajuda, ajuda-nos, Espírito Santo, esta noite, a sermos encharcados, de Ti, a sermos banhados, com a Tua graça, com o Teu mover, com o Teu agir, com o Teu querer, visita Espírito Santo, todas essas pessoas, que estão agora, clamando, aquelas que estão pedindo, Espírito Santo, graças, nós vos pedimos, também, Espírito Santo, que Tu possas, fortalecê-las, porque nós sabemos, que só, cheios do Espírito Santo, nós vamos conseguir, louvar, somente cheios, do Espírito Santo, nós vamos conseguir, dizer sim, assim como, Nossa Senhora, disse sim, ao projeto, salvífico de Deus, nós também, vamos, cheios do Espírito Santo, repito, somente, cheios do Espírito Santo, nós vamos, conseguir, também, dizer sim, ao Teu plano, salvífico, na nossa vida, por isso, meu irmão, e minha irmã, abra o Teu coração, clame, clame, não tenha vergonha, irmão, se for possível, levanta, pula, dá saltos, abre os Teus braços, e clama, fala Senhor, eu quero experimentar, esse Espírito Santo, que esse irmão, está falando aí, eu quero experimentar, agora, eu quero ser um contigo, Espírito Santo, eu quero ser cheio, eu quero ser um contigo, vindo, querido Santo, que por dentro da Imaculada, coração de Maria, nossa amadíssima esposa, e nossa mãe, vindo, Espírito Santo, nos enxargar, vindo, Espírito Santo, e a lava suricanda, a lava suricanda, a lava suricanda, a lava suricanda, enche, enche, meu Deus, enche, meu Deus, os Teus filhos e filhas, queremos clamar, o Espírito Santo de Deus, que assim, quando Maria, deu o Seu Sim, para Deus, quando o anjo Gabriel, anunciou, que ela seria a mãe, do menino Jesus, e ali ela aceitou, ser a arca da aliança, o Espírito Santo de Deus, santificador, nesse ventre santo, antes de adentrar Jesus, o Espírito Santo de Deus, reposou sobre Maria, que esse mesmo Espírito Santo, nessa noite, ele possa encher, os nossos corações, ele possa, nos conceder, esse milagre, e que nesse momento, cada um de nós, possamos voltar, os nossos espíritos, para o ventre de Maria, que nessa noite, nós possamos ser gerados, por Maria, gerados pelo Espírito Santo, de Deus, Maria, que é a esposa, do Espírito Santo, aonde Maria está, o noivo também está, eu fui gerado, por Nossa Senhora, num ventre de fogo, 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 eu fui gerado, por Nossa Senhora, num ventre de fogo, 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 eu quero mais do que já vivi, não posso parar de queimar, eu tenho um vale para atravessar, eu quero mais do que já vivi, não posso parar de queimar, eu tenho um vale para atravessar, eu fui gerado, por Nossa Senhora, num ventre de fogo, 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 eu fui gerado, por Nossa Senhora, num ventre de fogo, 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 eu já quero convidar a todos vocês, especialmente o pessoal da comunidade da Natasha, aí do Rio de Janeiro, para junto comigo estender as suas mãos, irmãos e irmãs, sobre a Natasha, sobre a sua família, que possamos já, mais uma vez, ela que já é uma filha predileta de Nossa Senhora, ela que é uma apóstola do Espírito Santo, que possamos agora de novo pedir a Maria, que cumpra ela com o seu manto sagrado, sim, mamãe do céu, nós nos pedimos, que a senhora cumpra agora a sua filha predileta da Natasha, e todos os seus familiares, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Irmã Natasha, pode abrir o seu microfone, seja bem-vinda, são exatamente agora, 19 e 29, aqui no Brasil, Natasha está diretamente de Las Vegas, ela mora lá com seu esposo, ela vai trazer aí pra nós, vai falar sobre a Virgem Maria esta noite, diretamente lá de Las Vegas, quero já mais uma vez, agradecer o teu sim, Natasha, o teu microfone está desligado ainda, viu? Está me ouvindo, né? Quero agradecer mais uma vez, estou te ouvindo, vocês estão me ouvindo? Boa noite. Glória a Deus, boa noite, seja bem-vinda, Natasha, você vai, olha, agora são 19 e 30 aqui, você vai até as 8 e 10, as 20 e 10, tá bom? Anota aí 20 e 10, tá ok. São 40 minutos aí, eu sei que é muito pouco pra falar da Virgem Maria. É muita coisa. Precisaria aí uns 3 dias pra começar a falar, mas 40 minutos é o que nós, a que mamãe do céu nos deu esta noite, para que possamos transmitir a você. Seja bem-vinda, em nome do programa Semeando a Palavra de Deus. O programa é seu, irmã, que o Espírito Santo te use, Nossa Senhora te cubra, toda a tua família aí com o manto sagrado. Seja bem-vinda, o programa é seu, fica aí, manda fogo, irmã, em nome do Rei Jesus. Amém, louvado seja Deus. Estou mudando aqui agora o microfone, vocês estão me ouvindo bem? Tudo ok? Então tá bom. Quero dar uma boa noite, boa noite Brasil, e boa noite pro mundo, falando aqui de Las Vegas para o mundo. Estou sabendo que tem pessoas aqui, como o irmão já saudou, da Argentina, de Portugal, daqui dos Estados Unidos, da Polônia, conterrâneos aí de São João Paulo II e também de Santa Faustina. Eu fico muito feliz, assim como eu fiquei muito feliz com o convite do irmão Wanderlei e a imagem da minha mãe, da nossa mãe do céu, a Virgem Maria, quando ele me encontrou e me fez esse convite, eu não hesitei em dizer que sim. E quero começar me apresentando, embora o irmão já fez uma grande oração, uma grande introdução, muito completa, e já praticamente resumiu tudo sobre a Virgem Maria. Então eu quero, antes de me apresentar também, quero falar aqui um salmo, nós que já estamos em oração, já fizemos o sinal da cruz, eu quero falar aqui o salmo de hoje, porque hoje, como o irmão lembrou, é o dia dos santos anjos, São Miguel Arcanjo, que está aqui comigo, junto com a Virgem de Fátima, e também comemoramos São Gabriel, São Rafael. Então não há Virgem Maria sem os anjos, assim como não há Virgem Maria sem o Espírito Santo, e sem seu filho Jesus. Então eu quero ir, obviamente, sem o Pai, né? Então vamos começar com esse salmo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valentes heróis, que cumpris suas ordens, sempre dóceis à sua palavra. Eu hoje aqui me sinto como um anjo também, vou ser ousada e pegar emprestado esse título, né? Também de anjo, porque como o anjo Gabriel, o anjo Gabriel foi um mensageiro, ele é um anjo mensageiro, ele é um anjo que anuncia, e o irmão me convidou para fazer o mesmo. Então eu vou pegar também, para mim, receber essa palavra, para que a gente, assim como os anjos, sejamos também dóceis à palavra do Senhor. E agora, nesse momento, para que vocês possam sentir ainda mais forte a presença do Espírito Santo e também a presença de nossa Mãe, da Santíssima Virgem Maria, eu quero orar pelo seu anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Como o irmão me apresentou, e aqui eu quero pedir também a vocês ouvintes que façam, vamos fazer então uma dinâmica, vamos tentar fazer essa pregação assim um pouquinho mais dinâmica, eu quero convidar vocês em casa para que vocês peguem também um papel, um caderno e uma caneta e possam também tomar notas de algumas coisas que eu vou citar aqui e também começar anotando agora, né, aquilo que eu vou falar é sobre apresentação, né, eu quero que vocês pensem e coloquem no papel quem são vocês, como vocês estão conhecidos pelos seus, em vários, em diversos momentos da vida de vocês, como vocês foram conhecidos, a partir de que título ou apelido, né, como o irmão me apresentou, eu atualmente me apresento como Natasha, apóstola do Espírito Santo, porque o irmão que foi muito feliz na escolha da foto aí do convite, né, ele me colocou, eu enviei três fotos a ele e ele escolheu essa foto onde eu estou segurando a capelinha, né, missionária do apostolado do Espírito Santo, ela está aparecendo ali na frente a Beata Helena Guerra com o Espírito Santo e a sua relíquia de segundo grau e atrás daquela capela, a gente virando a capela, a gente tem a imagem da Virgem de Pentecostes, de Nossa Senhora de Pentecostes, né, e essa essa capela é missionária justamente porque essa missão é da Beata Helena Guerra, é a missão do Espírito Santo que foi dada à Beata Helena Guerra e por isso ela tem o título de apóstola do Espírito Santo porque ela torna levando o Espírito Santo a ser mais conhecido, amado e invocado, então ela é enviada para que as pessoas possam conhecer e saber mais quem é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo e todos aqueles, né, que se consagram ao apostolado e dão continuidade a essa missão e recebem esse mesmo título, o título também de apóstolos do Espírito Santo. Eu também tenho o título embaixo, o irmão escreveu no convite, né, Comunidade Missionária Guadavida, como ele já saudou aqui a minha comunidade e eu quero também mandar um beijo para minha fundadora, a Lisa e todos os vocacionados, todos os missionários que estiverem me escutando agora, então eu sou também vocacionada na Comunidade Missionária Guadavida, né, então veja, é mais um título, né, é assim que eu me apresento atualmente, sou também, posso dizer que eu sou esposa do Luiz Eduardo, mãe da Isabel e do Antony, né, mas já fui também conhecida, né, como a filha da Ilka e do Arquimedes, já fui conhecida como Miki, Pituca, Vários apelidos, Naná, Naná, Nath, ainda me chamam assim nos dias de hoje, então, vejam, são títulos, apelidos, né, então, tudo isso são formas de eu ser apresentada e que foram mudando ou não, né, ao longo da vida, mas uma coisa, meus irmãos, eu posso dizer pra vocês que assim como eu, vocês estão escrevendo aí possivelmente agora também essas formas de apresentações de vocês, né, tem uma coisa que não muda, tem uma coisa que não muda nunca, a nossa identidade, a nossa identidade que é inclusive a mesma da Virgem Maria, nós somos todos filhos de Deus, todos filhos de Deus, né, quando nós fomos batizados pela água do Espírito Santo, essa água viva, que inclusive vai muito de encontro também com o carisma da minha comunidade, que é saciar a sede que o homem tem de Deus, né, baseado na palavra fundante da Samaritana, que está em João 4, capítulo 1, capítulo 4, a partir do versículo 1, então, é, essa água viva, né, que é dada por Jesus, que é o próprio Espírito Santo, quando a gente recebe esse batismo, nós nos tornamos, nós deixamos de ser uma simples criatura de Deus, para nos tornarmos filhos de Deus, assim nós somos reconhecidos, e como filhos de Deus, filhos e filhas de Deus, nós temos, então, aí direito a tudo que é do nosso Pai, nós ganhamos toda a herança que o Pai vem nos dispensar, Ele que vem nos dar a vida e nos dar a vida em abundância, através desse batismo, em que Ele nos lava de todo o pecado original que nós herdamos de Eva, nós, então, temos a herança de tudo aquilo que é do Pai, e aquilo que é do Pai nada mais é do que o reino de Deus, nada mais é do que a coroa da vitória, da justiça, é, e nada mais é também uma mãe, uma mãe do céu que também é filha dEle e que também é esposa dEle, porque ela é esposa do Espírito Santo, ela foi disposada do Espírito Santo para poder dar a luz ao Filho do próprio Deus, ou seja, ela está completamente integrada à Santíssima Trindade. então, nós também herdamos essa mãe. Eu vou passar com vocês um pouco alguns eventos históricos para a gente se localizar, mas eu vou tentar ser breve, porque é tanta coisa para falar da Virgem Maria, né, e eu perguntava, inclusive, para ela, assim, falava, mãe, mas o irmão não me deu um tema específico, e tem tanto para falar da senhora, o que a senhora quer que eu fale? E ela colocava todo dia que eu perguntava, ela colocava no meu coração, minha filha, fala para eles, eu fico até emocionada, fala para eles de como você me conhece, e eu não conheço ela melhor do que como uma mãe, eu posso dizer para você que hoje não tem a sua mãe perto de você, que se você recorrer à Virgem Maria, ela não vai te decepcionar, ela não vai te faltar, minha irmã, ela não vai te faltar, meu irmão, eu posso sentir agora a dor que você está sentindo, tem sofrido pela perda da sua mãe, e eu nem tinha planejado falar sobre isso, mas Nossa Senhora coloca no meu coração agora que ela está indo de encontro a essas pessoas, a essas filhas e filhos de Deus que estão sofrendo com a ausência da sua mãe, e que ela venha agora te dizer, minha filha, eu estou contigo, eu estou aqui, não temas, assim como, estou até com a camisa aqui dela, da Virgem de Guadalupe, e ela dizia, a Juan, e não sou eu, porque tens medo, não estou eu aqui que sou tua mãe, então Nossa Senhora agora você vai começar a sentir nesse momento uma presença muito forte de paz, uma paz interior muito grande, eu quero que você saiba que essa paz que você está sentindo agora é a presença da Virgem Maria, então Deus é tão maravilhoso que ele nos deu a sua mãe e eu vou passar por esse evento falando como isso se deu rapidamente que nos deixou a sua mãe então não nos deixou órfãos e o que que isso quer dizer? Isso vai muito mais além do que o simples fato da gente saber que nós temos uma mãe no céu isso vai nos dizer também que Maria não está morta e que aliás não é nem Maria é Virgem Maria é Virgem Maria então para que vocês entendam e eu quero perguntar para vocês também o seguinte vocês podem mandar aí no chat para o Rick para o Rick Bastos vamos fazer então ainda mais interativo esse vamos dizer bate-papo eu nem vou me dizer dizer que é uma pregação porque quando até o irmão falou comigo ele perguntou você é pregadora? eu falei olha eu prego a palavra de Deus mas eu não me intitulo pregadora então mas vamos então chamar de bate-papo porque fica mais leve fica mais suave aqui então eu quero pedir para vocês mandarem aí no chat do Rick se vocês sabem o nome provável da Virgem Maria como ela era conhecida naquela época porque Maria é um nome latinizado então qual é o nome da Virgem Maria pelo qual provavelmente todos a chamavam naquela época alguém sabe? manda aí que no final vou pedir para ele dar um retorno dizendo se alguém participou colaborou tá bom? com essa informação mas então a Virgem Maria começando do princípio ela era uma uma menina né? uma moça virgem obviamente dedicada a sua família vivia né? com Santana era filha de Santa Ana e São Joaquim e ela vivia de modo muito muito simples né? uma casa uma vida muito simples muito modesta mas num lar cheio do amor de Deus cheio de amor e de temor a Deus né? e a Virgem Maria ela ela escolhe né? não 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 é uma negação mas ela ela vai o caminho dela leva a não a maternidade porque ela já havia sido prometida né? em casamento porém ela segue aquela linha de se dedicar totalmente a Deus e Deus vendo toda essa essa doação é o Senhor a chama e como que isso se dá né? o Senhor a escolhe isso se dá na passagem de Lucas 1 26 quando se vocês quiserem pegar a Bíblia de vocês também nós vamos ver aqui no sexto mês o anjo Gabriel foi enviado a Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José da casa de Davi e o nome da virgem era Maria aí eu vou parar aqui de novo pra poder te perguntar se vocês mandaram sabem o nome Nossa Senhora né? quando em hebraico né? era então o nome era Miriam Miriam em hebraico né? o provável nome de Nossa Senhora que quer dizer Senhora Soberana então o anjo veja que o anjo já faz parte da vida dela né? como sempre fez né? e faz nas nossas também os nossos anjos da guarda é muito importante que a gente se relacione com o nosso anjo da guarda e eu aprendi com o meu amigo do céu servo de Deus Guido Schaefer que há uma conexão muito melhor do que internet quando você quer acessar alguém alguma pessoa até mesmo uma pessoa que você não conheça você pede a Nossa Senhora pede a mãe e pra que ela fale com o anjo da guarda dessa pessoa e essa pessoa vai se conectar vai entrar em contato com você você vai encontrar vai acontecer alguma forma de contato então é esse tipo de relacionamento real que nós devemos ter né? deveríamos ter tanto com nossa mãe quanto com nosso anjo então a presença do anjo ela já é nesse início quando Deus envia o anjo Gabriel até a Virgem Maria e e ele diz a ela né? Ave Maria gratia plena Ave Maria plena da graça veja que ele não fala algumas traduções escrevem cheia mas na verdade ele quer dizer plena da graça o que que quer dizer isso? quer dizer que a Virgem Maria ela não era só cheinha cheinha de Deus cheinha da graça porque a graça que quer dizer que ela é cheia do Espírito Santo né? como disse até na música aí que o Rodrigo cantou então é não é só cheia ela era plena ela era completa ela na verdade ela transbordava você pode ver que foi muito pertinente até falando né? o irmão apresentar primeiro como apóstola do Espírito Santo onde Nossa Senhora chega o Espírito Santo chega junto então na verdade essa presença pacífica que você está sentindo agora na sua casa da Virgem Maria ela acontece por causa da presença do Espírito Santo nela que é muito abundante que transborda então o anjo fala para ela né? Lucas 1 28 Ave Maria cheia de graça e assim se segue a palavra eu imagino que a Virgem se perturba como diz na palavra ela não entende ela deve ficar assustada será que é isso mesmo gente? um anjo está falando comigo a gente não sabe se o anjo apareceu num corpo glorioso de anjo se ele se manifestou como uma aparência mais humana mas o fato é que Nossa Senhora Virgem Maria ela não ela não ficou perturbada né? ficou né? como assim gente? o que está acontecendo? imagino ela se comportando dessa forma e o anjo com muita doçura diz a ela não tenha medo Maria porque você encontrou graça junto de Deus eis que você ficará grávida e dará luz um filho e lhe dará o nome de Jesus e eu amo inclusive o nome como Nossa Senhora chama ele né? Yeshua 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 é um nome que é o nome dos nomes é um nome que está acima de tudo e de todos de todo em qualquer situação então desde já eu quero convidar vocês a proclamar o nome de Jesus aí na sua casa seja o que você estiver passando no dia de hoje é que esse nome seja um nome mais proclamado é mais invocado por ti é para que a sua casa seja sempre cheia cheia de Deus então a virgem é é é visitada pelo anjo né? e Maria ela diz como acontecerá isso se não vivo com nenhum homem e essa palavra eu acho ela muito linda porque é mostra que a virgem Maria em nenhum momento ela hesitou a virgem Maria nessa hora ela não falou assim peraí anjo Gabriel só um minutinho que eu vou aqui dar um discernimentozinho para ver se eu devo ir mesmo ou não é o senhor que está me chamando né? ah peraí peraí então que eu vou discernir aqui se se eu devo aceitar esse chamado ou não porque eu não sei se é para mim né? quem sabe talvez eu devo dar uma voltinha por aqui e ver o que eu conheço aqui de novidade para ter certeza que não é para esse caminho que eu devo ir não minha gente a virgem Maria ela foi por essa palavra a gente vê que ela foi direta ela foi na hora ela só se preocupou em como aconteceria aquilo mas ela em nenhum momento disse por que será que eu devo ir será que eu devo aceitar ser a mãe do filho de Deus como? né? então ela se preocupa em como vai acontecer ou seja ela afirma né? subjetivamente que ela está aceitando ser a mãe de Deus mas ela se preocupou de qualquer forma como isso vai se dar porque eu não conheço nenhum homem ela nunca teve relação sexual com ninguém ela é virgem né? imaculada nasceu sem mancha de pecado original então a virgem Maria pergunta isso ao anjo e o anjo lhe responde o espírito santo virá sobre você e o poder do altíssimo acobrirá com sua sombra por isso o santo que nascer será chamado filho de Deus aí ele conta um pouco da história da sua prima Isabel e ao final é antes do final antes de Maria dar a resposta né? antes da virgem Maria dar a resposta é quando ele informa que a sua prima Isabel também iria conceber né? numa numa idade avançada é a virgem o anjo diz porque pra Deus nada é impossível essa é uma palavra muito forte que a gente não pode nunca esquecer porque pra Deus nada é impossível e eu tenho certeza que nessa nessa hora Deus está realizando muitos impossíveis em muitos corações através da virgem Maria então a virgem diz pro anjo eis aqui a serva do Senhor faça-se em mim segundo a vossa palavra e o anjo a deixou então é é uma palavra maravilhosa que nos mostra como tudo começou e nos mostra que Deus escolheu a virgem como o irmão bem disse na sua oração pra que Jesus viesse ao mundo pra que Deus o próprio Deus se fizesse homem pra ele vir ao mundo como homem ele precisava de uma mãe mas aí então que a gente vê que não pode ser qualquer mulher até porque Deus ele ama a pureza ele ama a pureza ele ama a castidade e ele escolhe a virgem Maria justamente porque ela não era só isenta de qualquer pecado mas ela era virgem ela era casta e isso é muito sério porque esse mesmo essa mesma admiração essa essa mesma situação que o senhor vem nossa senhora vem Maria na virgem Maria é o que ele quer pra cada um de nós sabe ele quer também que nós tenhamos esse mesmo tipo de comportamento dentro do nosso chamado dentro das nossas vocações então é muito importante que a gente que a gente veja a virgem Maria como um modelo a ser seguido e aí eu vou falar mais adiante dessa questão né mas é então a virgem ela proclama né o seu fiat e se coloca disponível ela se coloca aberta a ação de Deus independente dos detalhes ela não hesita e ela tá ali por amor a Deus por amor ao Senhor né pronta disposta a fazer o que for preciso a passar pelo que for preciso ao que for necessário pra que essa promessa se cumpra então a virgem Maria é ela inclusive proclama um cântico que eu quero é falar também aqui pra vocês porque eu quero explicar pra vocês o porquê né que a virgem Maria ela é tão temida e ela ao mesmo tempo é tão mal conhecida muitas pessoas não gostam da virgem Maria nem por causa dela em si é porque não conhecem da forma como ela deveria e merece ser conhecida então a virgem Maria ela ela nesse nesse fiat a gente observa o como ela foi obediente ao Senhor e também como ela foi e é humilde e é essa humildade que revolta toda a criatura das trevas todo todo o maligno né eles têm eles têm ódio ele tem ódio satanás tem ódio da virgem maria e consequentemente daqueles que são seus filhos também né porque ele não admite primeiramente que Deus se faça homem né ele ele é um anjo caído então pra ele falando de anjos né e também de dos santos anjos satanás também lucifer era também um anjo que caiu né por orgulho e soberba então como não odiar aquele que é o seu oposto não é verdade ele ele primeiramente ele odeia Jesus porque Jesus é Deus que se fez homem né então ele não admite adorar e louvar a Jesus Cristo e assim consequentemente como ele veio ao mundo através de uma mulher ainda mais humilde né que ao invés de querer aparecer ela se esconde na verdade né você nota que Maria a Virgem Maria ela não aparece não é mencionada tantas vezes na Bíblia né muito poucas vezes ela é mencionada mas em momentos assim é cruciais né muito importantes então Satanás odeia a Virgem Maria e eu tenho certeza que ele batalha muito né pra que ela não seja tão conhecida né e seja de fato confundida pelos seus filhos né então é a Virgem Maria ela nesse cântico que eu vou ler agora que é o magnífica ela ela fala muito bem em um trecho né o que o que acontece nessa situação então ela diz assim e Maria disse minha alma exalta o senhor bom algumas traduções vai estar glorifica né minha alma glorifica o senhor meu espírito exulta de alegria em Deus meu salvador porque olhou para sua pobre serva e assim ela continua eis que agora eis que de agora em diante todas as gerações me considerarão feliz porque o todo poderoso fez grandes coisas por mim ou seja ela reconhece que não é ela não é ela é Deus o tempo todo é Deus ela só tá sendo um canal ela só tá sendo o cumprimento da promessa de Deus Deus precisava de uma mãe e escolheu a Virgem Maria justamente porque ela não é uma mulher qualquer o seu seu nome é santo e sua misericórdia perdura de geração em geração ou seja até os dias de hoje aqui Nossa Senhora Virgem Maria nos convida a acreditar na misericórdia de Deus para aqueles que o temem ele agiu com força com a força de seu braço dispersou os arrogantes de coração derrubou os tronos dos dos tronos os poderosos e exaltou os humildes encheu de bens os famintos e despediu os ricos sem nada socorreu Israel seu servo lembrando-se de sua misericórdia como tinha dito aos nossos antepassados em favor de Abraão e de sua descendência para sempre então meus irmãos aqui a gente pode ver o porquê que ela é tão odiada e ela reconhece isso justamente por causa da humildade e todos aqueles que se humilham ela relembra que Deus é que tem o poder de exaltá-los então a gente conheceu aqui já algumas características algumas faces da Virgem Maria a gente viu aqui a Virgem Maria como filha de Santana a gente viu também então Maria como a mãe de Deus né e mais adiante após então com os eventos se seguindo né se sucedendo Jesus já mais velho né aliás antes disso quando ela visita sua prima Isabel né depois que ela sabe que Isabel também está gestante ela caminha montanhas e vai ao seu encontro ou seja a gente percebe que a Virgem Maria ela se preocupa com a com a necessidade dos outros né e assim ela vai ao encontro de Isabel então ela mostra com isso que ela está ali servindo ao Senhor né ela não se preocupa com com ela com si própria com a sua situação mas ela vai ao encontro porque sabe que Isabel já tem uma idade avançada e talvez estivesse precisando de uma ajuda ou mesmo de um apoio de um suporte né então ela faz então um papel também de serva de Deus muito bem visto nessa passagem mais adiante então como eu falava quando ela quando Jesus já mais velho né mais adulto são convidados então para um casamento em Canada Galileia o irmão também mencionou né e nessa passagem de João 2 versículos de 3 ao 5 a gente vê né um diálogo da Virgem Maria com o seu filho Jesus quando ela percebe que acabou o vinho da festa né e isso era um motivo de muita vergonha né de muita preocupação porque era uma festa que duraria dias e acabando o vinho como que acaba acabaria a festa também né os convidados iam começar a se movimentar então a Virgem Maria ela percebe a necessidade daqueles noivos e também dos convidados né é uma sensibilidade assim é geral né ela se preocupa com todos e ela sabe que ela não pode resolver mas o filho dela pode né então ela recorre a Jesus e diz Jesus acabou o vinho e Jesus fala pra ela mulher é quase é quase assim né é quase um o que que eu tenho com isso né é que Deus é Deus ele não vai falar assim com a sua mãe mas eu vejo Jesus respondendo assim mas mulher isso não não cabe a minha a minha hora ainda não chegou né não era a hora ainda dele fazer um milagre mas Jesus Nossa Senhora a Virgem Maria quando fala com Jesus é ela fala ela leva a questão pra ele né ela leva o problema a necessidade daquele momento pra ele e Jesus é responde com uma pergunta e depois ela não argumenta com ele eu imagino o olhar da Virgem Maria pra Jesus naquele momento né em que ele diz mas minha hora não chegou e ela deve olhar pra ele com uma doçura de mãe e virar pro lado e olhar pros seus funcionários da festa e dizer fazei tudo o que ele vos disser quer dizer ela com autoridade de mãe que ela tinha ainda assim a sua sabedoria foi maior ela não discutiu com o seu filho mas ela sabia que ele iria ajudar e ela direcionou a ajuda de Deus para aqueles que precisavam daquela orientação né então Virgem Maria se faz mais um outro papel o papel de intercessora né o papel de medianeira também a gente pode entender assim porque é como é o papel de medianeira né da Virgem Maria é como que Deus escolheu ela pra que o seu filho viesse ao mundo e pra que nós também fôssemos até ele então veja que é sempre um um é um motivo né que abrange os dois lados é tem um motivo dela estar ali né então a Virgem se faz também intercessora então aqui a gente conhece né a Virgem de várias formas e no site do Padre Paulo Ricardo se vocês tiverem oportunidade de ver alguma publicação sobre ela vocês vão vão ver ali ele falando do momento então avançando aqui um pouco os eventos da sua maternidade né ele coloca embora tivesse renunciado a maternidade o Pai do Céu como eu falei antes aceitando a sua doação total deu a Nossa Senhora a graça da mais perfeita e santa maternidade a maternidade divina né escolheu pra ser mãe de Deus e como ensina São João Paulo II chega o momento então né passado todos os eventos que estavam profetizados de acontecer né chega o momento então do ápice da prova do amor de Deus por nós que foi quando ele se deu na cruz e nos deixou a Virgem e aí São João Paulo vem nos ensinar né Cristo do alto da cruz transferiu em certo sentido a maternidade daquela que o gerava dando a esta por objeto em vez de si o discípulo predileto e ao mesmo tempo fez de si fez que ela abrangesse toda a igreja todos os homens sendo assim como herdeiros da promessa divina encontramos-nos abrangidos por esta maternidade e experimentamos a sua santa profundidade e plenitude eu ainda iria falar um pouco mais detalhadamente sobre outros títulos da Virgem Maria né iria inclusive ler aqui mais algumas passagens mas eu creio que o meu tempo já está estourando tenho mais dois minutos então eu quero falar pra vocês que nessa hora né na cruz Jesus deu a nós essa mãe que em princípio era sua mãe e ele nos deixou através do apóstolo discípulo né João então nós também ganhamos essa mãe e essa mãe é uma mãe presente eu quero lembrar vocês que é uma mãe que está sempre conosco que é uma mãe real que ela vive e ela se faz presente e ela fala com cada um de nós de acordo com o que nós conseguimos entender da forma com que nós podemos entender e ela jamais há de nos decepcionar é temos então algumas também aparições né que eu gostaria de mencionar aqui é pelo pelo como ela é conhecida né então você pode já ter ouvido falar né Nossa Senhora de Aparecida por exemplo é de aparições reconhecidas pela igreja temos Nossa Senhora do Bom Sucesso a quem eu me consagrei pelo método de São Luís Maria de Monfort tratado da verdadeira devoção a Santíssima Virgem Maria temos Nossa Senhora de La Salete Nossa Senhora de Fátima que é essa que está aqui do meu lado e Nossa Senhora de Akita que é mais recente 1973 no Japão então se vocês tomaram nota desses nomes né quem não conhece ainda vale a pena fazer essa pesquisa e então ver o que Nossa Senhora traz né então eu quero fechar falando isso né que Nossa Senhora ela se apresenta dessas variadas formas de acordo com a necessidade de cada momento né do mundo em que a humanidade está vivenciando tá mas que Nossa Senhora ela será sempre a Virgem Maria a Imaculada a Santa Mãe de Deus e Nossa e ela é sempre como diz também no tratado né ela mostra o quanto cristocêntrica ela é o quão apaixonada por Jesus ela é e que por meio dela é que nós iremos chegar até ele porque ela é o caminho mais rápido mais fácil e mais seguro para chegar a Deus está no tratado da verdadeira devoção número 152 então eu quero deixar então esse final para que a gente recorra a nossa mãe como realmente alguém que se preocupa com nós e está ali para nos levar como uma escada até Deus amém é Nossa Senhora de Fátima vai dizer né que por fim o meu imaculado coração triunfará então que essa esse momento nessa experiência que nós tivemos hoje com a Virgem Maria o Espírito Santo os santos anjos ele nos leve a nos dedicar mais ao conhecimento e até mesmo a consagração a Virgem Maria para que ela nos molde né como verdadeiros filhos né a sua imagem e semelhança para que a gente conheça Jesus através dos seus olhos ela que foi um ostensório vivo né e que gerou carregou Jesus foi o solo santo que ele foi o ventre que gerou né então que Nossa Senhora seja como ela é conhecida como a forma de Deus né a forma de que ela que nós possamos nos inserir dentro dessa forma para que ela possa nos moldar e nos levar a Jesus amém meus irmãos acho que meu tempo chegou aqui então vou encerrar aqui com uma salve rainha salve rainha mãe de misericórdia vida doçura esperança nossa salve a voz bradamos degredados filhos de Eva a voz suspiramos gemendo chorando neste vale de lágrimas e após advogada nossa esses vossos olhos misericordiosos a nós bovei e depois deste desterro mostrai-nos Jesus bendito o fruto do vosso ventre ó clemente ó piedosa ó doce sempre virgem Maria rogai por nós santa mãe de Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo amém obrigada meus irmãos obrigada Vanderlei todos vocês da rádio obrigada ouvintes quero mandar um beijo para minha família para todos que estão nos ouvindo agora minha comunidade o apostolado do Espírito Santo e agradecer por essa oportunidade nesse dia tão especial para que eu estivesse aqui né o dia que o senhor fez para nós para que eu estivesse aqui com vocês hoje falando né pela primeira vez o irmão me revelou que foi a primeira vez que alguém veio falar aqui da Virgem Maria e que agora tenhamos outros programas aí para falar mais dela porque são muitos muitos assuntos né e ela merece ser conhecida detalhadamente amém parabéns a todos que tiveram aí a iniciativa de fazer esse programa né semeando a palavra de Deus um programa maravilhoso quem dera todas as rádios tivesse um programa como esse que Deus abençoe também pela poderosa intercessão da Virgem de Caná então em nome do Pai do Filho do Espírito Santo amém obrigada gente uma boa noite salve Maria salve Maria salve Maria aleluia Rick o Rodrigo você ia cantar o Rodrigo quer cantar um louvor Rick e já passamos pra você só um minutinho claro claro eu preciso tanto do teu colo de mãe eu preciso tanto do teu colo de mãe que me ama me ampara me protege com manto protetor intercede sempre em meu favor que me ama que me ampara me protege com manto protetor intercede sempre em meu favor clama clama irmãos me ama me abraça me esconde em teu manto precisamos de você mãezinha se faça presente em nossas vidas amém glória a Deus aleluia enquanto a irmã ia pregando o senhor já tinha colocado no meu coração no momento de oração que nossa senhora a irmã acabou confirmando aí nossa senhora visitou muitos lares esta noite irmãos foi bênção foi tremendo que a mãezinha fez eu tenho certeza que você aí sentiu a presença da mãe no teu lar na tua casa na tua família e o senhor jesus me recordava também ele só precisa do seu sim assim como nossa senhora jesus quer o nosso sim sabe pra que irmão pra que tudo possa ser transformado nas nossas vidas pra que nós tenhamos força pra que nós consigamos vencer as tribulações as batalhas as lutas mas sem a ajuda de nossa senhora sem a ajuda de são miguel arcanjo de todos os santos anjos nós não conseguiremos não se esqueça meu irmão e minha irmã é só o seu sim pra que tudo mais possa ser acrescentado na tua vida não importa a luta a dificuldade dê o seu sim para o senhor permita a nossa senhora ser assim como é nossa mãe ser também ser também a tua mãe pra que você possa experimentar as graças do céu as bênçãos viver essas maravilhas que nós vivemos e nós experimentamos nós não somos melhores e nem diferentes de ninguém nós só permitimos o senhor ser o nosso senhor nós só amamos nossa senhora a veneramos e contamos com a intercessão dela todos os dias meu irmão obrigado irmã Natasha pelo seu sim pra Jesus pelo seu sim pra nossa senhora estamos unidos em oração e já vamos marcar a segunda vinda sua viu logo logo vou mandar a mensagem já passar uma data pra que você continue falando sobre nossa senhora essa é a sua missão viu o senhor ia colocando no meu coração pede pra ela continuar falando da minha mãe e é isso que nós vamos depois marcar pra você fazer viu meu irmão muito obrigado pelo seu sim continuo orando pela tua família pelo Luiz pelo Antony pela Isabel e pelo Alexander não sei se é Alexandre ou Alexander que é aí toda a tua família todo o povo aí da tua comunidade e quero já convidar o nosso irmão Rick que é o nosso produtor pra poder já fazer aí os comentários finais e depois você nos devolve viu Rick só pro Rodrigo encerrar claro traçando sobre nós o sinal da cruz claro eu quero agradecer a Tati Anne Brandão que está aqui com a gente disse salve Maria agradecer Estela Ponciano disse assim que o senhor continue te abençoando para levar sempre a palavra a palavra de Deus para muitas pessoas a Mila Moreira parabenizando aqui o programa desejando uma boa noite a Mila está sempre acompanhando esse programa é a nossa apresentadora do próximo programa aqui Edileuza Corrêa desejando uma ótima noite a Paula Cristina está aqui no chat é da Zona Leste mandando um beijão para a irmã Natasha dizendo o quanto as palavras dela tocou o coração dela e da família que está acompanhando eu fico muito feliz Josimar está aqui com a gente também acompanhando pela plataforma radiobomusicaefm.com pedindo agradecendo o programa pedindo bênção pessoal de El Passo aqui com a gente também El Passo Natasha El Passo fica em Texas é isso? eu fico na dúvida Texas Texas um beijo Eric hi Eric I love you I love you brother Eric and Luis Ling thank you temos muita gente inclusive de El Passo Joyson Rochman Joseph Marcos Paulo mora lá diz que mora lá já há 12 anos Vanessa e Sibéria estão morando lá há dois anos em El Passo estão acompanhando Calisto Maria Eugênia todos de lá gente são muitas pessoas eu não vou falar o nome vai ser vai ser um bom tempo aqui falando mas estão todos aí parabenizando o programa parabenizando sua fala Natasha fico muito feliz da sua participação aqui o Rodney ele está em Portugal e está pedindo oração para ele a família e mandou um abraço aí é para Natasha Vanderlei e o Rodrigo parabenizando o programa pessoal de Rio de Janeiro Diadema Tocantinho das Palmas Rosimar aqui com a gente também a Vanessa Dionísio aqui com a gente pedindo oração a família ela mora na Alemanha está no trabalho e está acompanhando o programa Walter Rosa aqui com a gente também mandou mensagem aqui no WhatsApp da rádio boa noite Deus abençoe vocês é deixa eu ver aqui Lucas Tocantins das Palmas também parabenizando o programa desejando uma ótima noite Tiago Alencar em Minas Gerais pedindo oração aos enfermos e a avó dela avó dele desculpa que não está bem já há um bom tempo não é Covid mas não está bem há um bom tempo e os médicos não conseguiram descobrir o que é é ao irmão Roberto Maringá que está aqui com a gente também a Paula e a Cíntia Azevedo Texas também acompanhando com a gente nossa quanta gente aliás muita gente de Texas fico muito feliz e é isso quero passar para vocês aí a voz Natasha mesmo que a distância é um prazer te conhecer sua luz é muito grande eu fico muito feliz de ter você com a gente aqui na rádio Boa Música FM Deus abençoe você sua família é muito importante eu gostaria que várias rádios tivessem esses momentos assim seria tão bom né em época de pandemia parece estar pior ainda as coisas mas a gente não perde a fé estamos aí firme e forte muito obrigado gratidão Rodrigo é com você e Vanderlei muito obrigado irmãos aleluia glória a Deus que noite tremenda que noite linda falar de Nossa Senhora nos emociona porque é falar da mãe irmãos e é a mãe do Senhor a nossa mãe aquela que foi nos dada pelo próprio Senhor Jesus olha quem está aqui conosco ele um dos mais poderosos arcanjos assim junto com São Rafael e São Gabriel eles são tremendos eu tenho uma história linda com São Gabriel ou melhor com São Miguel mas já está estourado o nosso tempo depois vou contar para a Natasha nos bastidores depois mas eu quero agradecer todos vocês irmãos de todos os lugares do Brasil e do mundo que estiveram sintonizados conosco uma pena que já terminou mas eu quero dizer que semana que vem diretamente da comunidade da Natasha lá no Rio de Janeiro vamos receber o irmão João conhecido como João do Evangelho um pregador do fogo que vai trazer a poderosa palavra de Deus para mim e para você tenho certeza que a Natasha se possível também vai estar nos acompanhando diretamente lá da sua casa junto com a sua família e o Rodrigo vai encerrar para nós mais uma vez Natasha muito obrigado pelo seu sim que Deus te abençoe te guarde te proteja e proteja todos nós a todos os meus irmãos e irmãs irmãos semana que vem o nosso compromisso às 19h não percam João do Evangelho no programa semeando a poderosa palavra de Deus Rodrigo vai encerrar para nós amém meus irmãos que todas as intenções que foram colocadas aqui né na rádio que foram colocadas aí nos seus corações que vocês não conseguiram anunciar e até as minhas mesmo que neste momento nós já colocamos ali entregamos a nossa mãe Maria Santíssima como sempre falamos que Maria Santíssima ela entregue todas essas intenções que foram colocadas e aquelas que não foram anunciadas diretamente no coração do nosso Senhor Jesus Cristo amém meus irmãos e pela poderosa intercessão de São Miguel Arcanjo que sejamos abençoados por aquele que é Deus Pai Filho e Espírito Santo amém beijo no coração de todos não vemos a hora de chegar a quarta-feira para estarmos aqui reunidos em nome do nosso Senhor fiquem todos com Deus beijos glória a Deus aleluia até mais Deus abençoe Riqui pode ir fechando aí nós vamos só colocar uma música viu Riqui se eu louvar o inimigo vai cair sei que o teu coração dói sei que o mundo lhe destrói não não se entregue assim em vão vale a pena tentar enfrentar o amor de Deus vem está também em você está vivo em nós tem o nome é Jesus a verdade o caminho e a luz amém glória a Deus aleluia muito obrigado irmãos e até a próxima até mais Deus abençoe até mais até mais para acontecer a vítima pode ser você exercem o poder pois ninguém quer ver todo momento lutando pelo direito sabe como é assim eu não amo cúmplice artificial violência natural toda física na estatística tortura psicológica não psicólica outras outras não violência na não violência plena consciência e excesso brasileiras sempre contribuem para o progresso brasileiras sempre contribuem para o progresso o que é igual a mim e desconheço enfim para sair da margem nunca nunca foi uma viagem tem que resistir aqui aí ali e adentro de si para se permitir renasça de novo para a vida toda a vida conceitos de ser feliz razão de de braços abertos sempre é incerto nem se ligou se ainda não amou mas ouve conselhos se olha no espelho como o foco principal é fundamental brasileiras sempre contribuem para o progresso 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 tem marias que sobe a ladeira do morro com balde de água na mão tem marias manjando dinheiro curtindo a vida gastando um montão tem maria que vai por vagões se ama sacode o seu coração tem maria da penha da glória de luz da graça e da conceição tem maria no final da feira caçando verduras laranja tem maria pedindo socorro sem medo de denunciar agressão tem maria que tá no poder tem maria que não tem pão tem maria que é entidade a fé que preenche o nosso coração maria de todas as cores maria de tantos amores maria divina a mãe protetora maria rogai por nós maria mulher liberdade maria de todas as cidades maria 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 de todas as cores maria de tantos amores maria de fila a mãe protetora maria rogai por nós maria mulher liberdade maria de todas as cidades maria 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 que sobe a ladeira do mundo maria 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 maria